Olá pessoal, bem-vindo de volta à receita de mãe. E hoje eu trouxe mais uma vez uma receitinha bem prática de fazer. É pudim de brigadeiro, gente. É uma delícia. Vamos começar nossa receitinha. E no litificador a gente vai bater uma lata de leite condensado. 1 xícara de chá de leite 1 colher de sopa de manteiga 4 ovos E 2 colheres de sopa de chocolate em 50%, mas vocês podem estar usando achocolatado. Só que a medida vai ser 4 colheres de sopa no caso, tá bom? Agora vamos bater bem até misturar os nossos ingredientes. Deixei bater por 2 minutinhos. Agora vamos colocar na forma. E numa forma polvilhada com manteiga e açúcar, nós vamos colocar a nossa mistura do pudim. E agora nós vamos levar ao forno a 180 graus e eu vou marcar os minutos que ficar para passar para vocês. Vamos lá! E aqui está o nosso pudim. Ficou assando por 1 hora e 20. E aqui está o nosso pudim pronto. Agora vamos desenformar. Agora nós vamos pegar e vamos jogar chocolate granulado a rosto. E olha só pessoal, como que está esse pudim de brigadeiro. Agora vamos cortar e experimentar, não? Olha só gente, que delícia, não? Vamos experimentar. Gente, e agora chegou a hora boa que é de experimentar esse pudim maravilhoso, né pessoal? Vamos lá! Hummm! Que delícia esse pudim de brigadeiro, gente! Olha só! Muito bom! Esse pudim ficou uma delícia! E vale a pena fazer, pessoal! Se vocês gostaram da receitinha, dá um joinha, se inscreve no canal e não esqueça de divulgar com os amigos. E também está clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações, tá bom? Que bom Deus! E até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma